Um dos grandes passos na evolução dos mapas acontece na época dos descobrimentos. As áreas representadas eram bem maiores do que antes e havia necessidade de precisão nas posições para se viajar com relativa segurança. Meu filme poderia começar... Meu filme poderia começar assim. Um barco em alto mar. Um pássaro. 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 Mas eu vou mandar assim mesmo.